E dá-me uma feliz noite para o vosso acaso, um bom menino. Nós temos todas as abas, de setor para a metade de nove, pastorear para o pastor Malou e Sandro e Neto. Contente para o meu recado, um de vocês, com a noite para nós celebrarmos a noite aqui, da presença de Deus. Um texto que me dá compartilhar com vocês. No momento que o David a bordo consagrar, no momento que o David a bordo consagrar como rei, a palavra de Bessa, ora Samuel aponta a Isaia, se não tem nenhum mais, Isaia contesta que é um de mais pequeno, com o cuidador de carne. E ora Samuel aponta a Isaia, manda-me, para que nós não sinta na mesa para mim que ele chega. Isaia manda-me e estava com um jovem com um cará, com um bonito ovo e um bom tipo. E ora ei avisa Samuel e saque-si, lanta-para e consagrar como rei. Minha sora Samuel, aqui é cacho-cozeta e consagrar como rei. Da presença de Surumana, e fora de edia ei, o Espírito de Senhor é ina da vida. Despeço Samuel, aia-ma-yo e aqui é caminda para a alma. Nós vamos lanta-para, da presença de Deus. Fora de momento com Samuel, a baixezeta e a riba da vida, Espírito de Deus. Amém. 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 E aí 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 Oh E aí 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 E aí